Outro vídeo que caiu pra mim do nada Drew Brees, irmão O cara perfeito no Dude Perfect Nesse vídeo do canal no YouTube Pô, o Drew Brees simplesmente é o Segundo, né? Segundo jogador que mais Que mais Lançou jardas na história da NFL, não é isso? Se não tô enganado, é só atrás do Tom Brady O Peyton Mano é o terceiro, né? Na minha cabeça A lista é essa E o chat confirma Agora, o release Qualidade do lançamento do Drew Brees Era um negócio assim Isso aqui é pique Um Fred desimpedido, né? O desafio Fred mais 10 da NFL Olha lá, o arremesso de duplo pêndulo Pô, não é possível Pô, não é possível Que ele vai meter o drop Esse cara foi muito craque Tem que acertar o quê? Ah, caralho Pô, que isso? Agora que eu vi, cara Pô, o cara lançamento de disco E o cara tem que acertar Com a bola pro americano Drew Brees acertou primeiro 2x0 2x0 Drew Brees Que isso, cara? Não, o que ele é fake, cara Pô, desculpa Não pode ser fake Pô, desculpa Aí, o Sean Payton Se for fake Eu tô revoltado com isso All right, guys We have coach Sean Payton Here with us Drew Brees Gentlemen, we've got a few competitions We're gonna go head to head And see who comes out on top Name that tune Superstition, né? Superstition É isso, pô Ah, vem comigo, né? Vem comigo Que é só não ter como errar, pô There goes my life There goes my life I'm gonna start us off Hit this target Trigger's the bowling ball Down the ramp Got to hit this target Right here Triggering this ramp up Before the bowling ball Comes down the other side Where Cody will be laying down Laying down? And blindfolded What? Why does this always happen to me? É o seguinte Tem que acertar dois lançamentos novos Senão o cara vai tomar Uma bolada de boliche Em algum lugar do corpo É no saco, pelo visto Hey, você quer fazer isso? Essa é a real bowling ball E isso é verdade, Cody, e o Drew fez um trabalho fenomenal! Vocês já viram esse jogo? Ok. É muito difícil de entender o que você está dizendo. Primeiro, para o Drew. O Garrett tem que pegar isso. Lully rainbows leek leprechauns. Uh, algo de leprechauns. Lully rainbows leek leprechauns. Oh, algo sobre rainbows. Lully rainbows leek leprechauns. Ah, eu ouvi isso. Não é algo sobre o Drew. Não é algo sobre o Drew. Just run the hoi call. Whining about wet weather in the winter. Learning about... Whining. Whining. Whining about wet weather in the winter. Whining about wet weather in the winter. Whining. Wow! Whining. 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 To show you guys know, I was on the money. Drew saw it and knew I was on it. Caralho, olha essa, cara. How are you gonna hit this shield on this room? I'm just gonna knock his ball out of the way. We're defending championships. Yeeah! Yes! No. You got it. I'll give it to him. This might be all we get. So we're going to celebrate this moment. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto